Opa! Olá, adversário! Ah, eu vou de quê, velho? Acho que eu vou tentar com os somalianos mesmo, por hora. Boa sorte! O francês é bom, porque talvez ele faça cavalaria, eu preciso pra fazer meu... Ih, dois porco, hein? Dois javali puto aqui. E eu preciso fazer minha maestria. Vamos ver, vamos ver. Eu vou apanhar gente, eu vou perder feio, eu sou ruim. Se eu perder, não vai acontecer, hein? Eu vou apagar lá. Aqui, Loto! Lona! Ai! Lona! 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 Eu vou tentar fazer minha mina de céu aberto logo. Deixar os dois pegando madeira pra isso. Lona! 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 Certo! Pode vir um de vocês e começar a pegar o oor aqui, né? Já que eu sei que já não acaba essa bagaça mesmo. Passa pra cá, passa pra cá, me traz as ovelhas de volta na capa daqui. Faz a mina só aberta primeiro. Aí pode começar a minerar. Beleza, tá aí as ovelhas. Agora pode pegar o ouro. Vai que roubado. Fico gerando ouro por minuto enquanto eu tô pegando o ouro normalmente. E depois que acaba, continua gerando ainda. Acho que não precisa desses aqui não, senão vai atrasar muito minha passada de era. Pra 26 por minuto tá bom. Essa falta agora... Terminar aqui a parada. O mercado tá ali no meio. Parece difícil de usar ele, né? Ele deve estar entre a minha base e a base dele. Vamos ver. Tá, eu quero fazer... Esse daqui. Serve como defesa também. E vamos pra madeira. Rápido, 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 rápido. Ajuda aqui a terminar rápido. Calha a boca. Jogo, não me ensina a jogar. Vem, vem, lobo. Vem, vem, lobo. Beleza, 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 beleza. Pedra... Tá aqui a pedra. Tá. Caralho, que marco demorado da porra, velho. Tá, vai pegar umas pedras ali que eu vou precisar fazer com o posto avançado pra defender minha mina céu aberto. E... Subimos de era. Beleza, 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 beleza. Mais um na pedra lá que eu vou precisar. Vamos pra cá, vamos pra cá, derrubar a árvore mais rápido. Pegar a árvore mais rápido. Mais um na pedra, só mais um, mais um, mais um. O resto é tudo madeira. E eu vou organizando a partir dali. Pode vir... Eu sabia que o carinha que eu vou fazer é só madeira e comida. Então, tá de boa, pode cair. Fazer mais casa, né? Casa sempre em volta desse negócio aqui, porque aumenta a taxa de coleta por minuto. Tá, pra isso daqui é 150, padrão pra qualquer facção. Vamos fazer uma belezinha dessa aqui. Vamos fazer uma belezinha dessa aqui. Dez na madeira, tá bom por hora. Vamos focar mais em alimento agora também. A base dele tá aqui. Vou fazer um desses carinhas aqui, os donzo. Não é a melhor coisa do mundo, mas eles são bons anti-cavalaria. Apenas eu tô jogando contra a França. Aqui, vou preparar pra fazer uns gados. Vamos gerar comida passiva. Vamos gerar comida passiva. Vamos gerar comida passiva. ainda, a ver se conseguiu incomodar um pouquinho dele. Fazer outra vir na céu aberta aqui. O que é que é que é que é que é? Tá, ele tá fazendo defesa já, então a estratégia básica é a ariete. Vou ruxar a ariete aí, abraço. Vamos lá. E aí, vamos lá. A gente vai criar um ator de um ator de um alfim. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Ótimo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos de madeira. Deixe esse cara aqui para tributar os mercadores... Já pesquisou? Caralho, é muito rapido. Vamos para madeira, madeira, madeira... Vou começar a fazer essa daqui agora então, senão não vai dar para fazer a rede. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?